Vacina da gripe, gente, tá mudando o tempo, hein? Já tomou sua vacina? Vai tomar sua vacina na drogal, gente. A quadrivalente, tetravalente, quadrivalente, fica conhecido, ela tem as cepas, né? Pra proteger você da gripe que tá chegando da Europa. Lá o frio chega primeiro, a gripe muda, né? Porque ela é realmente isso, a cada ano a gripe vai pegando outros formatos, é um vírus mutante, e aí afeta todos nós, né? Quem gosta de ficar gripado? Ninguém. Atrapalha, atrapalha o final de semana, atrapalha o trabalho, você fica ruim, mal-estar, não tem ânimo, não tem energia. A maneira bacana de você passar por inverno, né? Sem se afetar com a gripe, é tomando a vacina. A vacina te protege. Faça assim, ó, entre em contato com a drogal, qualquer uma das duas, viu? A da Carlos Botelho, 553, você vai ligar no 34347812. 34347812, eu quero tomar a vacina. Você vai agendar com o farmacêutico que ali tá, que é o Jorge. Gente boníssima. Vai agendar o horário que você vai tomar a sua vacina, tá bom? Rápido em dolor, né? Rapidinho é barato, viu gente? Se você quiser ligar também, a drogal da Kennedy é mais próxima da sua casa, então toma a sua vacina da Kennedy. É só você ligar, marcando o horário. 34264171. Proteja-se! Vacina da gripe é na drogal, a rede de farmácia Aspiras Cabana. Mais informações, 34013000. Drogal, cuidando de você e da sua família. Drogal!